Eu não entendi e busquei com minhas próprias forças Ser feliz, desconstruir os teus sonhos para mim Vivi numa casa sem base, desestruturada, firmada na areia Senhor, vem me reconstruir Restaura meu lar Restaura meu interior Que venhas começar primeiro nele Vivi numa casa sem base, desestruturada, firmada na areia Senhor, vem me reconstruir Restaura meu lar Restaura meu interior Que venhas começar primeiro em mim Transforma meu ser A viva que morreu Restaura meu lar A começão por mim Tu és a vida Em mim És o retorno Em mim És minha paz e forte Meu rumo Meu norte Somente em ti Posso descansar Posso descansar Restaura Restaura Meu lar Restaura 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 Meu interior Restaura 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 Meu interior Restaura 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 A comece a dormir, a comece a dormir, a comece a dormir, a comece a dormir, a comece a dormir. Legenda Adriana Zanotto